Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aí, galera, nos bastidores, tive que colocar o Lignite aqui Com uso aí, ó, de martelo, né? Só pra vocês verem como é que funciona Já saindo, já apontando aí, ó, eu atrasei um pouco, até arrumar essas coisas Eu fui caçar prega ainda, isso tudo é só pra você ver como funciona, né? Pra gente produzir um vídeo legal aí Eu queria ter pegado aquela margem ali, o sol já saiu muito rápido Mas tá boa imagem, eu quero que vocês dá seguimento aí agora Só pra vocês verem o que aconteceu, eu vou pegar animal, eu vou pegar cavalo, eu vou pegar tudo agora Pra nós estarmos trabalhando Eu ia colocar mais baixo, só que esse tocão ia sair bem na frente do vídeo, né? E aí não ia ficar muito legal não, dá seguimento aí Vamos curtir essas lindas imagens aí, beleza?